Oi gente, meu nome é Elisa Dairel, eu sou chefe patissier da Espetacular Doceria. Eu sou o Gustavo, representante da Marcas Mineiras e fui convidado pelo Fartura a montar um prato com a chefe Elisa. O nosso prato teve o objetivo de unir tudo que é a essência da Marcas Mineiras, né Gustavo? Sim, a gente é uma marca que tem como identidade, como significado, trazer o que o estado de Minas Gerais tem de melhor. Então a gente criou quatro produtos que são tipicamente franceses e colocamos toques mineiros nele. E eu vou fazer pra vocês o financier de fubá, que é um dos itens que tá no nosso menu degustação. A gente vai começar aqui com o açúcar de confeiteiro e aqui a gente vai colocar a clara. Então eu separei a clara da gema, mas não desperdice a gema. Podem usar ela pra fazer um omelete depois, tá? Então agora a gente vai adicionar o fubá, nosso ingrediente mineiro. E eu fiz uma proporção, eu tirei um pouquinho da farinha de amêndoas, um pouquinho da farinha de trigo. Pra poder colocar o fubá. O toque final, pra essa massa ficar bem levezinha, a gente vai derreter a manteiga e a gente vai acrescentar a manteiga derretida aqui nessa receita. A gente vai colocar nessa forma aqui. Vocês vão deixar nos 145 graus por cerca de 22 minutos. Pra complementar, eu fiz uma caldinha de goiabada e eu usei a goiabada cremosa da mercearia para opeba. E a gente vai fazer uma caminha. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro item do nosso menu degustação. E aqui a gente tem o segundo item do nosso menu degustação. Que é um macarrão, um doce típico francês, mas um macarrão de rapadura. Então eu vou rechear pra vocês verem. E ele ficou divino, né? Ele não ficou muito doce, ficou suave, mas também ao mesmo tempo ficou um sabor marcante. A Elisa usou uma base de baunilha e acrescentou a rapadura pra que você possa sentir os pedacinhos de rapadura enquanto você come. O terceiro item do nosso menu degustação é um folhado de doce de leite com queijo canasta. O salgado do queijo com o doce do doce de leite fica muito agradável. Ele dá um agridoce, né? Exato. Agora o quarto item é um brigadeiro de limão capeta, que eu vou enrolar aqui. E a gente vai passar no açúcar cristal pra ele dar essa balanceada, já que o limão capeta é bem ácidozinho. E finalizar com uma casquinha de limão. Esse é o prato que estará disponível durante o período do festival. Do dia 17 ao dia 20 de setembro, tanto na loja Café Marcas Mineiras quanto para delivery. Venham experimentar. A gente preparou tudo com muito carinho, dá um sabor muito sofisticado, muito suave também. E esperamos que vocês gostem. Acesse também a plataforma do Fartura e faça seu pedido por lá.